Fala galerinha, beleza? Wild aqui na área e vamos continuar com as nossas aventuras aqui Nosso amigo Paladino, demos upgrade então na nossa guarnição e vamos fazer aqui ó Vamos ver, eitia, bom, nesse ponto do campeonato manda fazer a missão que tiver ali Eee, Wild, como é que faz isso aí mesmo? Fiz um vídeo das guarnições lá explicando, vai lá dar uma olhadinha Já que estamos nessa história de já fazer missões, o Savage Yard só libera pra nós lá no mapa de Spareza Farak Então, a gente pode fazer aqui umas construções, vamos ver Uma média, já vamos fazer aqui uma IN, que é a mais interessante aí pra estar fazendo inicialmente De construção pequena Vamos colocar aí um... Um Forge, vai Vamos largar aí um Forge Vai fazendo aí, enquanto isso vamos dar uma banda Go, go, go Não se esqueça de coletar os preciosos recursos de vocês Ah, esse carinha aqui tá iluminado, pra onde tu me manda Ah, sim, a gente pegou uma quest pra Ashram Vamos fazer ela, vai É... Isso aqui na verdade é uma quest que explica aí como que funciona a Ashram, né Explica aí a questão dos livrinhos que a gente ganha Meu Deus, tem que limpar essa bag aqui Cadê? Nós ganhamos um livro aí Nós ganhamos sim, que eu lembro Vamos lá, vamos achar Ai, ai, ai Cadê? Ó, consertaram, né? Costumava passar pelo meio do... Nossa senhora, eu não enxergo o livro Enfim, eu volto quando a gente chegar lá em Ashram Porque ficar voando aqui é muito chato Chegamos em Ashram E a gente fala com esse carinha aqui Ele vai nos mandar falar com um outro carinha aqui Que por sua vez vai mandar nós falar com mais um carinha lá Ó, basicamente cada carinha que a gente tem que falar É alguma coisa aí, ó Um Winkeeper Aqui a gente vai no carinha onde tem os portais pra ordem de mar E os transmogs e tudo mais, né E aqui a gente vai onde tem o banco E nossos outros esquemas aí Banco de guilda, papapá, pipipi E aqui também itens de reputação É, essa quest aqui é basicamente pra mostrar pra gente que isso existe, tá E aí a gente volta pra esse carinha aqui Vou dar um ok aqui na quest Aí ele manda nós falar com outra pessoa Que vai ser uma seguidora para nós Mais uma pra ela tá fazendo missão Então, direto ali, só seguir o mapa, né E a gente vem pra cá Tá aqui ela, um portal pra Ander City Completa e pronto, ela é nossa seguidora Hum, raro Legal E aí, olha isso Quest completa, acabamos aqui Vamos voltar pra nossa guarnição E nós vamos fazer essas quests ali pra cima É bom tirar esse tipo de coisa do caminho Pra não ficar mais pipocando aí no mapa, né Bom, a gente não tem ponto de voo ali ainda Então vamos ter que ir na peseira Acho engraçado o tamanho da disparidade Entre a guarnição nível 1 e a nível 2, né É tipo um galpão velho que passa pra um semi-palácio, né E daí da 2 pra 3 aumenta tipo um cômodo a mais Vamos ir pra cá primeiro Bom, eu não vou ficar fazendo vocês me olharem andando até ali, tá Quando eu chegar na quest aí eu volto Chegamos aqui na cidade E logo de cara nós já vamos Trocar aí umas quests, né Blá, 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 blá Vamos pegar o ponto de voo aqui, né Desculpe Vem aqui E temos esta outra aqui Aí ele manda nós ali pra baixo Não é um lugar muito bacana não, tá Só pra avisar Então galerinha, vamos nessa Olha só Opa, elite Acho que no elite não vai rolar nós Nós matar agora não Vamos Ih, tem um negócio lá em cima Vamos pegar a quest que é ali na frente Bom galerinha, isso aqui envolve Vir até esses locais aqui, ó E Matar esses, ó, vocês vêm que já fica destacado aí no No lugar Envolve então Matar esses bichos aí E pegar essas coisinhas Na real não tem que matar nada Só pegar os Olha só que merda Olha só, vê que novo Ah, me dá uma raiva do caramba quando isso acontece Vamos matar o O Neno aqui O Paladino costumava apanhar menos uma vez, né Não sei se sou só eu Ou mais Mais alguém acha isso Aí a gente sobe aqui Aqui vai ter A outra Parte Vamos matar esse escarite aqui Aqui está Aqui Prontinho Beleza Tá feito Locate Locate Gravesite Ali pra baixo Tem mais duas ali então Bom, vamos vir pra cá então Se ela é em cima Será ou é pra baixo? Vamos dar a volta aqui Que eu acho que é em cima Tá apontando pra cá Acho que é isso aqui sim Ah, isso aqui é a nossa questzinha de Vocês devem ter reparado antes lá que caíram Esses itens aqui Eles vão dropar aí de De mobs que vocês forem matando E isso é a quest É a quest no caso minha de blacksmith Que eu sou blacksmith Eu sou ferreiro nesse personagem Mas aí como não tem nada a ver Nada a ver aí com a história Eu não vou mostrar aí pra vocês agora Então isso aí outra hora eu faço por mim mesmo Vamos voltar ali então Tem uma outra quest aí pra gente fazer Vamos só dar a volta aqui É A cidadezinha é meio chata de chegar né Eita né Nossa senhora Olha onde é que eu fui parar Bom Eu volto quando eu chegar lá na cidade Meu Deus do céu Então pessoal Nós temos que falar com Só clicar num pessoal aqui E Eu acho que eu devia ter feito isso aqui Antes de descer lá pra baixo Tô com essa impressão Tô aqui falando com a galera no acampamento Se não me engano essa missão termina lá embaixo Onde eu acabei de descer Então aí dica para quem estiver assistindo Fale com esse pessoal antes de descer Há tanto tempo que eu não vinha pra cá Que eu não me liguei Mas tudo bem A gente desce aqui Tem outra quest pra fazer Tem que achar aí os Os restos dos camaradas Então eu vim aqui ó Tá indicado aí bem Bem direitinho aí no mapa Onde que estão os restos mortais É só vocês pegarem Ó Clica em cima E pronto Então isso vai se repetir aí por mais alguns É... Eu já volto aí quando eu terminar de achar os cadáveres Então nós acabamos no exato mesmo lugar de antes Olha só hein Que beleza pura Vamos ver aí se ela Nos dá mais alguma coisa Ou é só voltar Ela tá nos dando uma quest Que é mais ali à frente É... É exatamente o caminho que a gente passou antes né É... Beleza Então galerinha não se esqueçam hein Falem com o pessoal ali da aldeia Antes de descer Pra não ter que refazer os seus passos I am here Sim, agora lá Você vai encontrar ela ali Vamos vir fazer essa... Esse reduto de quest aqui Que acontece pessoal Essa quest aqui ó É... Mais uma dica aí pra vocês Sigam esse... Essas etapas que eu faço Que daí... Essa quest aqui vai ser aqui E depois a gente desce Termina lá embaixo E depois a gente já vai lá pro outro lado do mapa Pra terminar essa... Essa lasanha de... Frostfire Ridge de uma vez Então vamos vir aqui A gente vai... Aqui é um outro hub né Um outro centro aí de... De quests ó A gente vai... Vai pegar uma porção delas Que são executadas Tudo aqui ao redor Basicamente aqui ó Tem que matar Essas carinhas de gelo Tem que matar Essas minhocas gigantes E tem que pegar Essas coisinhas aqui No chão Então se vocês passarem Por cima dessas erupções De gelo aqui Vai sair um dos inimigos Que vocês precisam ó Aí Então eu já volto Assim que eu terminar De fazer tudo isso aí Pra vocês não ter que ficar Olhando essa Varsia Já venho Beleza galera Estamos aqui já Então entregando as... Essas recompensas Pegando as recompensas né Vamos trocar armadura aqui Dá Então temos agora Que matar Encontrar ali um Inimigo escondido Vai estar dentro de uma caverna Aqui pra cima Então É só chegar ali Vai ter uma caverna É só entrar lá E matar É um desses bichos aqui Gigantes Se não me engano Então Encontro vocês ali Bom Aqui tá a entrada da caverna Pessoal Não tem muito como errar Tá É Só chegar chegando aqui É um... É esse carite aqui É só jogar esse líquido Aqui no chão Pra ele ficar mais fraco E Meter bala Vamos que vamos Ah Esse stun Ai ai Desde o primeiro dia Que eu fiz um negócio aqui Que eu só pego Pra esses stun né Pronto Beleza Feito Vamos voltar lá E entregar Tamo aqui de volta A gente ganha aí O Um parceiro Ai né E agora Nós temos Uma missão Ali pra Baixo A gente tem Essa Essa missãozita ali Que a gente pode fazer Enquanto faz Essas ali Debaixo Vamos descer Ali então Aqui só pra constar Já que tava de passagem Ó Tem esse carinha ali em cima Ele é o que dá A missão do Encantador Do enchanter Então Pra mim Ela tá habilitada aqui Porque eu peguei o item De encanter Só pra Quem For Encantador Então Chegamos aqui Embaixo E A nossa amiga Aqui está sendo Atacada Pelo Iron Wolf Que é o Warlord Do Clã Thunderlord Viu Matou o lobinho Pra que matar o lobinho Que sacanagem É Nós nos vingaremos Depois Né Então Sim Ela fez um Que ela está indignada Então Tudo bem Isso aí Aparece a coste logo E ela nos manda aqui Para Esta região Então Antes a gente vai dar Só uma passadinha Um pouquinho aqui Pra cima E a gente vai fazer Essa missão Zitali Que tem um Tesouro Congelado E quem quiser fazer Nós encontramos Aqui na frente Da quest Então galerinha Estamos aqui Enxergando objetivos De bônus Já que a gente Estava de passagem E Aqui nessa pedrinha Escondida Vocês vão ver Que tem um Um outro amiguinho Aqui Com mais duas Quests Pra gente fazer Tá Tá aqui a posição No mapa E a gente Já faz Essas duas Quests Aí Junto Com O objetivo De bônus Uma É vir Pra cá Resgatar Os amiguinhos Deles Na verdade É só coletar Os corpos Queimar Os corpos Essa aqui É bem Bem Barbadinha Vamos fazer Aqui rapidinho Com vocês E a outra É ali em cima A gente já faz O objetivo De bônus E Já faz O objetivo De bônus E mata Esse Esse inimigo Que ele quer A gente tem A ajuda Da nossa Amiga Louca Que está Nos seguindo Aí fica Bem Bem fácil De fazer Também Acho que Alguém Recém Passou Por aqui Porque Tá um tanto Quanto Deserto Tem pouco Inimigo No mapa Então Possível Que alguém Tenha Recém Passado Pelos Alredores Mas aqui Beleza Pessoal Só Matar Aqui Esses Inimigos Soltar Os Lobinhos Aqui Capturados Ó E matar Aquele Inimigo Que está Sinalizado Ali Em cima Então Eu vou Fazer Isso Rapidinho A gente Entrega De volta Ali Para ele E Seguimos Rumo Para A outra Quest Que está Ali Embaixo Então Galera Eu Encontro Vocês Ali Chegamos Aqui Embaixo Então Pessoal Já Encontramos Um Aliado Nosso Capturado E ele Vai dar Uma Série De Missões Para Nós Agora Nós Vamos ter Que fazer Aqui A gente Precisa Matar Bastante Desses Inimigos Aqui São 25 Deles Então Não Vou Me Ater Nem Muito Tempo Falando Falando Com Vocês Agora Porque É Muito Inimigo Eu Vou Só Fazer Até A Parte De De Matar O Chefão Que Fica Ali Do Lado Vamos Só Limpar Aqui Rapidinho Para Poder Gerar O Respawn Dos Inimigos Da Região Tem Que Tem Matar Vários Aí É Meio Chato Tem Que Ficar Esperando Eles Reaparecerem Galerite Eu Quero Terminar De Upar Logo Esse Paladino Aqui Porque Os Vídeos Do Paladino Estão Bem Requisitados Aí Então Eu Queria Terminar Logo De Uma Vez Eu Vou Dar Um Gas Nesse Nesse Rapazito Agora Para Eu Poder Estar Disponibilizando Para Vocês As Análises Que Acho Que A Maioria Do Pessoal Prefere Nós Vamos Poder Estar Liberando Mais Uma Trinca O Paladino Tem Uma Speck De DPS Uma Speck De Healer E Uma Speck De Tank É Uma Classe Bem Completa Não É Tão Completa Quanto Druida Porque Ele É O Único Que Tem Quatro Specs No Jogo Mas É Uma Speck Bem Com Nossa Zero Um Gas Não Responda Isso Aqui Acabei De Reclamar Do Tempo Esperando Isso É Jeito Da Blitter De Falar Cala Boca Louco Não Reclama Olha Isso Deu A Louca Aqui Nos Bichos Não Param De Aparecer Rapidinho Isso Aqui Não Costumava Acontecer Não Olha Que Eu Já Fiz Esses Quest Por Aqui Alguma Vez Isso Nunca Nunca Aconteceu Antes De Reaparecer Os Inimigos Tão Rápido Assim Aquele Ali Já Apareceu De Volta Também Poxa Isso É Realmente A Caixa Aqui Que Mal Pergunte Olha Só Deve Deve Tá Deve Tá Bugada Sério Na Boa Isso Aqui Quando Acontece Alguma Coisa Assim Muito Sem Explicação É Porque Bugou Bugou A Região Eu Só Consigo Imaginar Essa Explicação Para Que Não Não Tem Como Ser Outra Coisa Vamos Conseguir Terminar Eu Nem Nem Sei Quem Aliado Quem Que É Inimigo Aqui No Medo Dessa Muvuca Vamos Fazer Aqui Essa Quest Aqui Do Lado Que É Matar Esse Chefe Ali Que Tem Que Matar E Mas Como Eu Estava Dizendo Está Bem Requisitado O Vídeo Do Paladino Então Quero dar Um Gas Nesse Rapazito Aqui Pra Poder Fazer As Análises Pra Vocês Já Com isso A gente Vai Completar Até O O Vídeo Dos Healers Eu Vou Poder Fazer Uma Uma Análise De Qual De Qual Dos Healers Estar Se Comportando Melhor No Momento Qual Dos Healers Que É O Digamos Assim O Mais Indicado Agora Não Voltou Os Bichos Ainda Não Pra Quem Tá Aí Tipo Ah Wild Olha Só Tô Começando A Jogar Agora E Gostaria De Saber Qual Que É O Healer Que Eu Deveria O Pá Qual Que Tá Melhor No Momento Aí Eu Vou Poder Fazer Um Vídeo Desse Tipo Aí Também Vou Ter Terminado De Fazer Todas As Análises De Healer Olha Só Sempre Empaca Num Lugar Quando Quer Sair Rápido Nossa Movimento É É Mais Aparece Adversário Pra Matar Aí A Gente Sai Entrega Aqui As Quests Ele Vai Dar Outras Aqui Pra A Gente Fazer Nesses Arredores Aqui Mesmo É Importante Terminar De Matar Os 25 Aqui Porque Esses Que Tem Que Fazer Aqui Pra Baixo São Outros Inimigos Tá Então Termina De De Matar Com Eles 25 Ali Embaixo Porque Tu Consegue Ir Pra Essa Próxima Parte Independente De Matar Eles Ou Não Então Termina De Matar Porque Senão Vai Ficar Faltando Tá Aqui A gente Precisa Pegar A Pólvora Elas Tem Umas Caixinhas Por Aí Ela Dropa Desses Carinhas Aqui Também Pra A gente Poder Destruir Aí Os Ó Dropou Uma Aí Com Essa Pólvora A gente Consegue Destruir Esses Esses Canhões De Guerra Aqui E A gente Tem Que Matar Um Inimigo Diferenciado Aí Um Chefito Que Já Apareceu Ali No Nosso Minimapa Não São Todos Os Que Dropam A Pólvora Tá Aquele Ali Aparece Indicado E Lá Tem Uma Caixinha De Pólvora Também Então Só Cuidado Pra Não Serem Matando Coisa Que Não Importa Eu Vou Terminar Isso E Eu Já Volto Beleza Galerite Terminando Aqui Ela Vai Mandar Nós De Volta Pra Nossa Guarnição Onde A Gente Vai Pegar A Continuação Da Quest Então Vamos Aqui De Volta Vamos Aproveitar Aqui Pra Ver Nossas Missões Nesse Momento Aqui Mandem Qualquer Follower Fazer Qualquer Coisa Que Dê Pra Fazer Aí Tá Só Pra Aqui Vai Mandar Nós Pra Asher Fazer Alguma Build De Profissão Vamos Fazer Aqui Eu Fiz A De Blacksmith Vamos Fazer A De Encantamento Por Exemplo Só Pra Fazer A Missão Tá Concluído Tá Aparecendo Vamos Pegar Aqui Nossos Recursos Sempre Bom Né Vocês Vão Notar Que Vão Aparecendo Missões De Completa Ele Vai Mandar Agora Nós Repelir Uma Invasão É Isso Aqui Pessoal É Uma Introdução A Um Evento Que Tinha Uma Vez Que Era O Evento Das Invasões O Que Acontecia Era Que Era Exatamente Isso Aqui Tu Vinha Falar Com O Coronel Ali Toda Semana Tu Podia Fazer Uma E Aí Acontecia Uma Invasão Tu Tinha Que Repelir Essa Invasão Eu Vou Fazer Elas Com Vocês Verem Tu Vem Aqui Dar Um Ok E Daí A Gente Vem Aqui Pro Meio Aguardar A Invasão Começar Só Pra vocês Terem Uma Ideia Bom Tive Uns Improvistos Técnicos Aí Mas Vão Vindo Ondas De Ataques E Vão Vindo Alguns Inimigos Diferentes Que Vão Aparecendo No Mapa Cês Têm Têm Matando Esses Inimigos E Vocês Têm Que Matando As Ondas De Invasão Que Vão Vindo Aí No Final Vai Vim Um Chefão Ali Pra Vocês Matarem E É Basicamente Isso Demora Um Pouquinho Vocês Vem Que Vai Cinco Minutos Pra Terminar As Ondas Depois Ainda Vem O Chefão Então Eu Não Vou Ficar Fazendo Vocês Assistir Tudo Até Porque Não Precisa Só Queria Comentar Terminar De Falar Ali Tem Uma Quest Aquela Quest Ali É Do Negócio Dos Pets Vai Aparecer Também Uma Quest Da Mina Do Jardim São Quest Rápidos De Matar Alguns Inimigos Só Que É Só Pra Desbloquear A A Construção Tá Então Essas Aí São Bem Vocês Podem Fazer Agora Podem Fazer Depois Não Não Importa Muito Bom Eu Vou Voltar Quando Terminar Essa Folia Aqui Peraí Bom Galerinha Esse Aqui O Chefão Que Vem No Final Depois Dos Passados Minutos Ali E Aí A Gente Mata Ele E Termina A Invasão Só que Que O Evento Que Tinha Como Eu Falei No Início Da Expansão Fazia Essas Invasões E no Final Tu Ganhava Um Loot A 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 quest, eu comentei dessas quests que ficam ao redor também toda vez que vocês constroem um prédiozinho secundário fica uma questzinha inicial pra vocês fazerem que explica como colocar o work order, a ordem de trabalho mas o importante é que as quests aqui principais da guarnição ou vem aqui do Durotan aqui do lado ou vem ali em cima daquele carinha o Hoccan é ele que então esses são os que nos dão as quests principais ele mandou nós pra cá agora pra matar o Iron Wolf a gente vai poder ir lá em cima que tem a quest de Blacksmith que apareceu mas também tem outras quests pra fazer vocês veem que tem aqui um objetivo de bônus e tem umas outras quests que dá pra fazer ali dessa área também então no próximo vídeo a gente vai voar pra lá e a gente vai tá aí finalizando esse mapa aqui finalmente é bastante quest pessoal mas pelo menos a gente upa mais rápido por esse vídeo eu vou ficando por aqui até pra ele não ficar muito demorado e no mais era isso pessoal valeu até a próxima tchau tchau